Vamo lá, deixa eu lembrar o que a gente tava fazendo. Almi que tava cercando aí pra dar atrição aos caras, tem gente que precisar lutar a batalha contra uma rebelião, né, que é bem inútil. Rig Trick, assim que você quiser aparecer, fique à vontade. Tá, é... A gente tem a cidade ali do... Torre de Gorgoff para os nossos vassalos. E agora a gente pode focar em... Por que eu fiz paz com você, né? Mesmo que seja momentânea. Pra cá não tem muito inimigo além do Urzeg, né, velho. Eu também não tô em guerra com o Urzeg por enquanto. Mas se tem um inimigo que você vai brigar bem com ele, é você. O Urzeg tá bem forte, velho. Aqui tá terminando de recrutar, né, o Trier. A Tata Momote vem pra cá. Há... Ah... Arthur, boa tarde. Você coloca... Tinha boa noite, boa tarde, né. Junior... Morlok, não é só isso. Isso não vai funcionar. 1-1 me assistiu! O próprio Skrag está aqui com um exército que parece meio fortinho. O que a gente pode fazer é ficar aqui escondidinho. Vê se a gente pega de surpresa aí, vindo pra cá. Boirin, você estava aqui, né? A gente pegou a cidade aqui perto do destino e agora tem o teclas na nossa frente pra lidar. Pode conseguir esse negócio aqui, de ordem pública. O Somosifador ainda está recuperando também. Como o teclas ainda não conseguem alcançar isso de direito, mas está cheio de dinossauros. Quantos dados você tem ainda? 11, caramba! Tudo isso? Eu escuro o barulho. Eu acho que você pode encontrar vítimas. Eu acho que o Teclas não tem emboscada igual ao Chisint, né? Se ele estiver atacado até esse destino, ele pode só pegar a emboscada e morrer. Um pequeno engenheiro. Ingenierar Mestre. Tem uma cidade aqui em cima, né? Da província do Pináculo de prata. E reverso, boa tarde. Afirmação, senhor. Tem que dar uma melhorada com os Orcs ou não? O que você tá dizendo? Teco corrompido, falta um mato legal pra você, a gente pode colocar... acho que mais uma catapulta Ah, eu destruí o gringor né velho, tava brigando com dois orcs ao mesmo tempo, agora que eu matei o gringor que era mais difícil de controlar nas montanhas Tá mais de boa Mato de poesia, né? Mato de poesia, né? Eu não sei onde eu vou montar um exército, vou montar ali naquela cidade que eu peguei da Lustria, para ver como é que está ali a situação. Bater nos lagartos que estão lá, tentar salvar o que o resto da Pestilence, para ver se ele vai gostar mais de mim. Pois é, boa tarde, essa campanha ainda não acabou, eu tinha achado que tinha acabado ontem, não, você ia ferrado. O título da live de ontem era, eu acho que eu acabo hoje, não acabei hoje. Imagina esse meu rebelião embaixo do exército do líder dessa facção rebelde, Vigor Volta, isso é engraçado, não tem nem como. Só se o código do jogo fica senciente e a máquina se rebelar. Não. Não. Não, 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 não. Não, não. Se o Somos Seifador te alcançar, você morreu. O Somos Seifador, Teclas, você morreu. Falei para receber a emboscada, eu não vou nem lutar assim porque alguma coisa se estraga. Vem. Me, como você deve fazer, fede. Mas obviamente que a empresa não iria fazer eles com esse visual mais agressivo, que é do jeito que tem que ser, Demônios Lanéticos, por razões óbvias de aumentar a faixa etária do jogo, né? Eu to que eles expondo em até sangue do jogo. Então se for fazer um Demônios Lanéticos 100% apurado, simplesmente a censura do jogo é lá em cima. Esquerda! Você não pode me ver! Muita missão! Se você está atrapalhado! Master Assassin! Master Assassin! Master Assassin! Master Assassin! O que eu vou fazer? Ele? Mas ele vai andar com um exército full BB? Qual que vai ser o exército full BB? Pode ser um senhor da guerra eu acho Mas depois eu recruto Vou fazer um exército full Full ratinhos de diversos tamanhos Desde o pequeno até o maior Aqui por enquanto... Pega umas duas dessas aqui Uns lobinhos Master of Poisons Master of Poisons Ok... Mickey Mouse Peraí que eu te perdi Estou no Vitória P, que já não está morrendo ninguém então Level 5 Aí já para vir um monte de coisa né Pode tirar esse aqui que é level 3 Aqui deixa, Guarnição Ordem Pública Renda E costas de recrutamento E aí Maggie, boa tarde Você me Pode colocar... Aqui O negócio que eu estou com as credits que o Willett me deu até agora Vou levar esse presente até o final da campanha Se você Pray for... Ascens... Hummm... Hattau-tá-momo-chi Acho que eu vou vir para cá também velho Ah... Sra. Zé declarar guerra Eu vou precisar de ajuda ali Você! Vamos ficar nessa baía da pedra de pedaçada, que pode ser que o Kuga venha atacar a gente de novo. Qual vai ser a próxima raça? A pergunta que sempre faz. O que vai aparecer em voltação no lugar dos Skamen? Cara, não vai ter próxima tão cedo, eu já te adianto isso. Lembrando que até agora eu tenho uma campanha pra acabar dos Reis da Tumba que eu não acabei ainda, então eu vou jogar o Reis da Tumba, aquela campanha do Katep, que eu ainda não acabei ela. Quando eu acabar ela eu penso qual facção que eu vou jogar, eu vou botar a votação como sempre. Por enquanto eu nem se preocupo com isso. O Skareg apareceu aqui. Tempo de fé, não tá tão forte não, tem bastante orgulho do touro. Eu sou um peixe, eu sou um peixe! Eu sou um peixe, eu sou um peixe, eu sou um peixe. Hummm... Bom, ele foi meio que percebeu aí, então... Vai dominar o mundo primeiro porque o co-op é do Anão? Só que não né. A Loja demora mais que a batalha pra variar né. Carros de alavanca e Snod. A sua espécie foi feita! Prontos! Vem para a armazenada! Vem para a armazenada! Vem para a armazenada! Ok! Praga tempestuosa! Uma aqui! Outra aqui! Duas aqui! Duas aqui! Duas aqui! Ogros mutantes aqui! Aqui! Senhor da Guerra aqui! Começa! Vamos para cá! Para cá! Aqui! 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 Beleza! Vamos lá! Aqui! 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 Vamos lá! Vamos matar! Que ordem? Nascimento! Sim! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Não, não, meu amigo! Não, não, não! Não, não! É isso que ele jogou em mim. Tirar velocidade? É... você não faz nada. Não, não, não! Ele está morto, Denis! Ele está morto! Voila! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Tony, finalidade de liberantes! Não, não! Não, não! Não, não! Acho que elas estão brigando entre elas! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não! O que é isso? Qual o problema, algrinho? 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 Kamp, venha pra cá lequel tem esse acampamento aqui Ah, nome do cara é Spanka Orcs, então a gente está seguro Não são orcs mesmo? Guida-nos, Horned One! Camosco, sim, sim! Perceba, Tails! O que é isso? O Stork! O Stork! Eu preciso mais de Warpstone! Corre! Sem a resposta dos colegas para mim! Warlord Mimi! Eu! O Master Assassin! Ele machucou o seu assassino do exército! Coloque uma caixa no meu lado! Lá! 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 O que é isso? Quer matar? O que é isso? Sim, sim! O que é isso? Perceba de novo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas se aparecer a Vermaré seria bem engraçado na invasão, porque a gente meio que já tá com uma Vermaré aqui, os 3 clãs de Skaver aqui, o meu, o do Quick e o do Mofosos estão enormes, os do Wicked também, tá bem grandinho ali. Aí se vir a Vermaré, nossa, aí todo mundo ganha exército extra aí, aí fodeu tudo. Aí eu vou ter que me controlar pra não querer destruir tudo. E provavelmente eu vou falir também, né, se eu ganhar exército. Agora que eu coloquei minha mão aqui nas costas pra relaxar, você me chama, velho? Acordo comercial, beleza. Se tem como lutar debaixo d'água, deve ter como fazer um túnel, é verdade. Tá, subterrópole afundada no topo do demônio. Acho que nem vou fazer nada aqui não, deixa eu ver. É o que eu quero! É, na verdade eu vou gastar tanto esse dinheiro aqui não, porque eu tenho que procurar uma pra meu exército estar na luz, tá vendo? Pera aí. Ah, mas o zumbi, ele não nada aquático, né velho? Ele vai lá e anda, né? Foda-se. Ih, eu peguei muito louco, calma. São quatro. É, aqui eu não tenho corredores cruéis ainda, precisaria pegar esse pico do entardecer pra isso. Então, por enquanto eu vou encher de monge da praga mesmo. Tá, você vai ficar mais no turno ainda aí. O Hungrim não tá por aqui, então tá de boa. Nós somos prontos, meu Deus. Agora, nós procuramos isso. Mexa suas orelhas! Nossos assassinos! Vamos ver o que você vê. Pergunta pra ele no Discord, lá. O que você vê é correto? Não, não, eu não. Não, eu não sei se já quero ir pra cima de você, com um exército só. Não, eu vou ficar de boa aqui, velho. Chico... Esse touro bandido engole língua. Que nome maravilhoso. Touro bandido engole língua. Nossa, acho que é muito bom o exército Ok, você pode atacar aqui o escapamento Ataque! Ataque! Acredita-me! Avança-os! 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 Isso é incêndio, Lucius! Engenheiro! Aqui! Avança-os! 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 Amém. 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 Ok. Todo mundo ganhando atributos de compra. Contrato pede. A corrupção se alastra. O fim está próximo. A magia negra converge nas terras ancestrais dos vampiros. Os sinais de vida estão desaparecendo. Perempir. Meu Deus, essa palavra existe? Perempitoriamente diante da maldição da desmorte. Vamos ter invasão dos vampiros então. Daqui 10 turnos. Não tenho que ter invasão dos vampiros. Eu nunca vi aquela palavra na minha vida. Sniper. Sniper. Perca-los. Sim. Sim. Eu vou ter invasão dos vampiros. Sniper. Sniper. Só precisava muito que o Ikit virasse meu aliado. Pra gente poder enfrentá-la melhor. Sniper. Correia, fãs, fãs. Correia, fãs. Correia, fãs. Eles vão sair daqui. Daqui da Silvânia, se não me engano. Essa era da Silvânia. E acho que daqui também. Daqui de baixo. Puta vai... Nossa... Eu lembrei de um lugar que vai sair também. Floresta Assombrada. Escreve-se. Escreve-se. Agora complicou um bocadinho aqui. Dez turn pra me preparar, velho. Ahn... Portinho de olho tem muita gente pra... Ahn... Portinho de olho tem muita gente pra... Ahn... Mas dá pra começar aqui. Eu queria comprar a cidade de filho da ruína de você aqui. Você tá vendo? Diz... Mas dá pra você... Não sei se você acha que não tem muita coisa que eu não знаю, eu não quero me ver. É, brincadeira, hein? Como é que é a nome daquela que eu peguei ali embaixo? Cácula que eu tô perdido. Luz da Aurora? Cácula que eu tô perdido. Eu deixei o Chlorov-Nordwell, você direto aqui no corpo. Qual parte de um pedaço? Então, foda-se. Mas dá pra gente começar a montar algum exército aqui, pra brigar com o vampiro. Pra brigar com o vampiro, magia seria muito bom. Vou pegar um Profeta da Praga, só que... Esse daqui é o Profeta da Cinza, porque esse aqui não tem nenhum, só pegar dinheiro. E pra brigar com o vampiro, com certeza a gente precisaria de uns desses. E lançar chamas. Talvez uns dois de cada, quatro de cada. Dizem aquele vampiro que é bom que os zumbis vão voltar, vai mesmo. Esse daqui, tô jogando as campanhas do Armor 3 e ainda tem como programar quando a invasão vai rolar? Tem sim. Você faz isso na hora que você vai começar a jogar. Ih, rapaz, eu peguei o cara errado. Era da ruína que eu queria, não era da praga. Ah, o que ele vai ver? Ah, o que ele vai ver? Pronto. Vamos buffar aqui com a armada. Ahn... Gente, preciso de um nome agora. Putz... Um personagem famoso que caça mortos vivos com temática escape. É uma mistura de nomes aí, velho. Que vai ser aquele exército ali E se vai vir vampiro Eu acho que eu vou voltar essa galera aqui Eu não vou nem pra cima do Urzeg Vamos preparar pra invasão A temática de Skaven aqui Alguma coisa a ver com o rato Algum caçador de morto-vivo Com o nome de Temática de rato Tá, Ther, você vai ficar de boa aí Por enquanto Esperar os reforços Aqui dá pra gente atacar Akindorf Bastante gente aqui Bastante goblin Será que o seu nome safador tá de boa por hora? Vai fazer o seu mestre mandor Aí eu pego o último negócio que faltava Agora a gente pode Vilar a Akindorf Espera aí E a gente faz aqui Extra revolta não Se tu quer a construção mais cara do povoado Talvez seria uma boa Então eu quero mexer no exército Vão envenenar a comida desse exército Aqui Você A única pessoa que eu escutei A única pessoa que eu escutei Eu não vou nem lutar Capitão de Skaven O novo Warpwater está aqui Aqui vai ser uma fortaleza Antes do zumbi Nesse lugar aqui Porque vai vir muito o morto vivo Desse caminho aqui Muito A gente tem que fazer uma fortaleza Antes do zumbi Nomes para a fortaleza Antes do zumbi Amigos Agora Esfera de bronze Eu vou escolher o nome Do caçador de mortos vivos Que eu falei Só tem mais de mexer Todo mundo aqui Isso vai funcionar O que é isso? O que é isso? Esse card dá sem nome também Van Sticht Van Hesken Salomon Kane Ratatola Caçador de defunto Ratatola é bacana Ratatola Caçador De defunto E o outro que eu estou montando aqui Vai ser Faça um trocadilho Com o nome de personagem Do Resident Evil Vai ficar legal Tipo Chris, Leon Vai ficar legal É... Que mais? Salomon Kane Barra morto Salomon Kane Vou misturar dois aqui Salomon Kane Sticht E aqui pode ser... Não sei se cabe o caçador aqui Não cabe Vou misturar dois nomes aqui também Mas vamos fazer um exército aqui Dependendo de quantos vierem Eu vou ter que ter bastante Ok, aqui a gente coloca Fortaleza Z Fortaleza Z parece muito o nome de Dragon Ball Pegar algo do universo dos skates Colocar Redfield no sobrenome Cara, aqui a gente poderia colocar Uma coisa com o trocadilho de Umbrella Hummm Um trocadilho de Umbrella Para um nome de cidade, amigos Umbrella... Não Hummm Hakon City Hakon City Hakon é... É... Goshini, né? Coisinha Ratocity Raton City Vai ser Hakon City Vai ficar estiloso Ah, o que vai ser o verdadeiro The Walking Dead Vai ser o verdadeiro The Walking Dead, ali É que eu vou tentar fazer uma província de recrutamento Para melhorar aqui as nossas defesas, né? Agora nós pesquisamos SILENT KILLER, sim, sim SILENT KILLER, sim, sim SILENT KILLER, sim, sim Deixe a bela crie, crie Ok Ok DEMON KILLER O Junior, Chico e Teco irão defender o do Suleiro do Passo Negro Espera que o Urzeki não venha para cima de mim Mestre Comandante Deixe que se não vai atrapalhar tudo aqui Eu acho que o Tóric vai matar ele antes Ai, o Tóric veio para cima de mim Ahm... Quem que falta? Boirim Você vai ficar quietinha na cidade ainda Ahm... A parte boa é que o Manfred vai nascer em cima do Torek, então ele vai ter bastante problema pra lidar ali embaixo, antes de vir pra cima de mim. Em teoria, né? Finalmente descobriu onde está o decreto. Tem outro ainda? E... partiu. O próximo senhor vai ter uma coisa de Redfield no nome, velho. Ao invés de ser Redfield, a gente faz o trocadilho com a cor do pelo dele, porque tem in-scape pelo vermelho, né? Então Redfield, você é tipo campo vermelho. Qual que é? Redfur, sei lá. Esse nicho não tem tempo. Hum, isso aqui é paz, Skyros. Ai ai ai, você tá indo pra cima do Teclas, né? Não, mas eu vou pra cima de você, velho. Rathfield. É, Rathfield pode ser também. Cris, Cris, Redstitch. É, também tem isso de repetir a sílaba de vez em quando. Não, não. Embora no nome é meio difícil eles repetirem a sílaba. É mais quando eles estão falando mesmo. Deixa eu só... Tadinho, eu trouxe essa cena até aqui e eu vou teleportar pro outro lado de novo. Aí ele vai ter que me seguir. Porque não tem como eu trazer ele e teleportar depois. Segredos. É a pressão desses Norsk aqui mesmo. Guida-nos, Horned One. Guida-nos, Horned One. Não é provavelmente. Casi de Hércules é um povoado grande. Isso aqui é o dos anães. Eu já usei de pegar povoado, né? De machucar exércitos também. Stoppa isso! Você tá de Alidas Quick Slave, que você tá recrutando coisas no posto deles. Bom, o que tá mais ferrado aqui é essa província aqui, velho. De cara que cara, é vizinho da Silvânia. A minha vantagem é que o Morto Will não consegue andar na montanha. Então até ele chegar perto da gente, dá pra fazer bastante coisa. Eu vou gastar uns alimento pra recuperar meus pontos aqui. Deixa eu ver que eu posso aprontar. É, eu poderia causar um grande incêndio. Aproveitar que o Slit voltou, né? Que aí eu destruiria todas as construções da casa de Hércules ali. Já que provavelmente é a cidade mais forte que o Grimm tem. Então... PAY! Explodiu tudo. Eu acho. É, destruiu tudo. Só ficou a construção principal mesmo. E aí agora a gente pode... Machucar só um pouquinho as áreas de cima. Talvez com essa Midnight Raid. Tome. moderation pra Hércules ali. Cris! O est Forex vai designair. creditou-se. Meu plano de Hércules. Você volta pra cá... Eu vou, eu vou. Ratatola... Esse exército vai ter que dar uma mudada também, viu? Esse monte de intriga a gente não vai matar nada. Vem até essa cidade aqui de cima. Tira essa galera daqui. Esse daqui também. Lançar chamas, né? Essencial pra matar mortos-vivos. Ratatamomo já tá chegando aí também. Júnior... Vamos só destruir essa floresta aqui dos Ogros. E depois a gente só vai defender ali a passagem. Vou pegar esse aqui pra passar pro... Kazrak. Vai que ele acorda pra vida ali. É sábio. Já que ele não sofre de ordem pública. Master Engineer. Master Engineer. Não sei se eu der um... Um investimento aqui pro Kazrak ele acorda ou... Eu acho que dinheiro não é problema porque ele tá ganhando muito dinheiro há muito tempo já, mas... Só na dúvida, né, velho? Eu queria muito que ele acordasse pra fazer alguma coisa. O poder econômico dele tá forte, então ele ainda tem dinheiro pra fazer exército. Só não quer mesmo, corno. Será que eu tenho pão de lealdade suficiente pra você? Deixa eu ver. Ação! Tem 300, mas eu não posso solicitar exércitos. Eu acho que já tentando atualizar o jogo é hoje. Fala no próximo turno, na verdade. Boiring, vai ficar quietinho também. Vamos arrasar uma talhada aí, tá de boa. Onde você foi, câmera? Por que você veio pra cá, velho? Tá doidona. Warlock of Skavenblight. Warlock of Skavenblight. Warlock of Skavenblight. Warlock Master. Tateko. Pula pra cá. Warlock of Skavenblight. O Homem Skavenblight. O Homem Skavenblight. Os Homem Skavenblight. É triste, mas é isso. O Homem Skavenblight. Do Shadow eu me caí. Pula pra cá, Ratkin. Tem pouca gente aqui. Ele é aliado de Itza e tem guerra com uma galera. E a gente vai estar batendo. O Homem Skavenblight. Tateko, Rafa. Tateko, Rafa. Tateko, Rafa. O Homem Skavenblight. Você quer matar? Eu vou matar. Secretaria. Eu tenho medo. Silêncio, silêncio. O assassino. Os segredos que eu amo. O assassino vai... O Kairos está fora de casa. E vamos lá para cima. Em cima. Um natal. Que povo... Segue lá! Fica para mim, irmã! Sim, tem. O Império já foi totalmente básico. Quantas cidades do Império tem ainda? Uma? Quatro. O Império está tão patético que a Bretônia pegou a cidades do Império. Que fase, hein? Ok, vamos atacar aqui o caseiro de Hírculas. Vamos lá, vamos lá. Acho que o esquema vai ser atacar por... Não, aqui não tem toy nesse canto aqui. O Poder da Verdade. Plague Lord, Catapult. Plague Lord, Catapult. É que eu não estou com o Bombardeiro do Globo da Morte, só o Bombardeiro normal. Ele também é bom, mas nem se compara o dano. Vamos lá. Vamos acertar aqueles quebra-feira que estão ali. Você deseja? Guida-nos, Hírculas! Guida-nos, Hírculas? Então, acertem! Apenas! Errou tudo, parabéns! Opa! Onde veio esse tiro? Ah, tá. Não sei o quão bem você matou aí, Catapult. Descobri! É. É. É consideravelmente bom. É consideravelmente bom. O problema é que você acerte os tiros, né? Deve ter alguma artilharia aqui, isolada. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Mais uns dois tiros. Tá, serve muito mais que dois, mas tá bom. É. A famosa falha crítica, do quê? A gente não se abriu! O que deve ser, a gente não se abriu! 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 Globadeers! Globadeers! O portão está quase! A polícia está em uma direção. Ahança-os na loja! Aplique! Apoio a Pantilha! 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 Entremos! Olha o 13º vindo ai! Toco o sino infernal, sino de praga, Skalein! Sim! Toco o sino! Agora! Move! O que mais? Estarei! Não! Estarei! Estarei! Cuidado! Muito bom, Master! Têmまだ! Têm more atiu! Menos! Seu maldito! Têm mais um! 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 Não tem ganhos de fudido aqui na porta, hein, velho. Se quebrar a ferro não quer deixar passar, não. Ele se sentiu. Ele se sentiu. Se eu for virar de rato, eu estou extravado. Nós estamos todos. A espada do clube de fudido é o seu lado. Um lado de nós. Um lado de nós. RATLING GUN! O que é isso? RATLING GUN! Tem uma rede aqui? Conta-nos com a mão! Esse homem! Ele é RAT! Esse homem! Ele é RAT! RAT! Storm Vermin! Esse homem! Minha vida! Você luta coisas! Ainda não! Ainda não! O que é isso? O que é isso? Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ele está bom! Ainda não! Começa! Ainda não! Não deixe isso agora! Ataca! Atenção! 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 Estão em cima! Estão em cima! Vocês podem ver? Estão em cima! Estão em cima! Sim, sim! Estão em cima! Estão em cima! Acabou as ventes de magia! Estão em cima! Estão em cima! Vou jogar mais uma rataada ali. Tem a Tachypetry também né? E o Spy pra ele! Não tem muita força! fights! cêis! Corre! Corre! Os lobos, os lobos, atingam! Ac компьютas! Pronto! Pronto! O que? O que? O quê? Ate o lobos, no meu ponto! Atitude! Eu acho que vocês devem acertar ali, se vocês entram mais um pouquinho na cidade. O que é você? O Sarah? É. O que é isso? Ah! O som de Dwarf e Canons! Eu vou avançar um pouquinho mais aqui, só pra gente pegar a linha certinha de tio. Eu vou avançar! Sim! Sim! Não! 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 Nós temos três! Ei! Nós estamos indo? Não! 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 Deve que me cortar cada lado! Capitão, vamos! Planos! Glowbe dears! Morte, morte! Morte, desculpe! Apenas, desculpe! Retrate, retrate! Escreve, escreve! Corre! Peraí, desculpe! Vamos! Vai ligar esse negócio bem a tempo! Agora a melhor parte aqui! Ah! Tata! 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 Pele, caia! Veja! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Eu encontrei algum! Tinha velho! Vem, frio! Veder, Vederi. Não é bem que vocês estão indo no melee aqui, mas... beleza, né? Tá bom! Acabou ou não acabou? Ah, tem um cara de X-Level ainda que está lutando aqui, né? Agora acabou! 3, 2, 1... Tem! Ok! Aqui dá para pegar o level 5. Só para não perder a bagaça. Pode colocar esse daqui já. Esse daqui. E pode colocar mentor aqui. Só faltava isso nesse turno, então passemos. Vamos! Vai vir no turno 140 a parada. Vamos! 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 Você está aqui! Nós estamos! Aliança Militar por 10 mil. Opa! Finalmente ele aceitou o seu vassalo, gente. Quer pagar 30 mil para o seu vassalo ainda? Está rico, hein? Não precisa pagar nada, não vai? Agora falta só o Clã Pest, Lens. Vamos... Vamos! A gente é uma vida de sábio e forte. Você vem, nós ouvimos, você fala! Não sei se eu tenho interesse em ir até lá, não. E eu acho que o Thoric vai bater nela sozinho. Ah, mantém ela como vassalos? Sim. Oxi. Oi? Conquista o corpo seguinte povoado, Zaraq e Zil. O reino de Belegar, Martelo de Ferro, deve cair. Sim, sim. Ikki deseja liberar o saque nos arsenais e roubar malhas anãs suficientes para trabalhar sua própria proteção. E transformar esses reinos enferrujados em suas peres de ferro. Grandes monstruosidades de armadores cavens, capazes de testemunhar... Não, testemunhar não. Capazes até de aguentar os mortais machados anões. Mas... Tá, eu ganhei um herói. Ganhei um herói? Ikki Zil, quem é esse cara, velho? Ou é um senhor de facção essa porra? Tem cara que tem senhor de facção, ou senhor de exército quer dizer. Deixa eu ver. Não entendi. Quem é Ikki Zil, mano? A missão deu como sucesso, né? Não cancelou ela. Ah não, foi cancelada, porque... Zarak Zil tá com... Tá... Certo. Cancelou, então. Porque tá com Ikki. Ah, beleza. Achei que tinha dado aquela missão cumprida. Nem sei quem é esse cara, velho. Deixa eu procurar quem que é. Qual que é o nome dele? É... Ikki Hackfly. Ikki Hackfly. Eu quero ver quem que é essa porra agora. Ele é um senhor do clã Belis, então é facção do Quick. Ele é conhecido por liderar a Guarda Vermilha. Tá, ele garantiu o respeito do Quick. Brrum, brrrum, brrum, brrum, brrum. Tá, ele tem um grupo de Praga Tempestuósga exclusivo dele. Ou seja, é esse de quem estava falando ainda. Eu tenho um senhor de aprovação. Talvez não tenha mais uma missão que ia me dar carinha aqui. Eu nem tinha visto essa missão hoje. Toda a perda do inferno! Não, Tana! Nunca! Eles têm a dor, Jesus está vindo! Escobar, escobar! Escobar, escobar! Acontece! Acontece! Acontece, morto! Acontece, morto! Não me decepciona, Mimi! Tem muita prática tempestosa, não precisa de tudo isso aqui não. O diabário já atinge muito já. Júnior, vamos agora... Ficar aqui. Os velhos cabelos são minhas! Lula! Matem! Isso é verdade! Os velhos cabelos são minhas! Os velhos cabelos são minhas! Eu tenho uma facção de ugros lutando para mim, mas aqui mais uma. Ainda mais um cara que faz uns homens para a gente aí. Vou te chamar de vassalos, por isso. Pode passar... Mas dá para ver isso para ele. Não passou nada. Paracavar! Você. Eu. Eu. Não sei se ele faz alguma coisa nessa província aí. E a outra é Doc Carass. E a outra é Doc Carass. E a outra é Doc Carass. Vou tirar esse daqui. E esse daqui. Tá, eu consigo chegar ali na fronteira da cidade. Se eles querem atacar junto. Como a guardição está bem pequena, não vai ser tão difícil não. Eu. Só deixa eu liberar um espaço para o herói voltar para fazer esse daqui. Eu. 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 Agora é dow bullying. Ou acho que o qャera quiser fazer um exército aqui embaixo... Se ele fizer muito interessante. Porque se ele quiser recrutá bastante coisa boa para me ajudar. Eu. Ap touristizar-me. Eu. O Jr. Eu. O Jr. Aレisp worden. E o第1A Toynour também. E quem falta? Cabe o기를. Mestre assassinato! Eu sou o Shadow, sim! Viva outra noite boa! Sneaks, Karek... Sneaks, Sneaks... Meu Deus matou! O que é, Karek? Acenda a Luiza aqui, peraí. O dinheiro, dinheiro matou hoje! Espero que o Skraga fique bem agressivo também em direção aos mortos-vivos, pra mim. O morto deve ficar morto, sim, sim! O que é, Karek? Dois exércitos de um gringo. No subterrâneo, ele tem mais artilharia que eu. Acho que não vai dar muito certo isso aqui não, velho. Como é que eu vou matar o Ugris nesse exército? Se eu recuar é pegar em campo aberto... ... eu vou ter mais mobilidade. O que é? Eu vou recuar! Retrie-te, Manda! Agora eu posso encher de gente aqui e plau. Você morre! Por Sylvania! O outro lado fica assassinando o meu assassino, velho. Opa, por aí. Matador do Rei Matador. O Rei Matador foi derrotado, mas ele certamente voltará com o Machado de Darko nas mãos e um rancor ardente no coração. Derrotou um húngaro em punho de ferro. Ataque por pacor, mais cinco resistência a feitiços e ataque a distância, mais cinco por cento. Tem ninguém aqui ensanguentado. Morte e sangue são os pilares da guerra, e todo guerreiro sabe qual é o preço do fracasso. Sofreu baixos contundentes em várias batalhas. Ainda mais dez por cento. Liderança mais dois. Autárquica contra os vampiros. Vamos começar pra cá. Infelizmente não tem como aumentar a reposição sua aqui. Mas faz parte. Governar pelo medo. O medo de ser sequestrado e morto é um grande fator motivador. Liderança mais dez para corredores letais e tigres de achaxim. Mais dez por cento de força da arma para corredores letais e achaxim e mais dez de vestida pra eles também. Vem! Contrato Belias recebido! Vêra Maré. Vêra Maré. Vêra Maré. Vêra Maré, não sei se vai jogar uma Vêra Maré porque tem o Exército do Kairos e eles vão atacar aqui. Vêra Maré, não sei se vai jogar uma Vêra Maré porque tem o Exército do Kairos e eles vão atacar aqui. Mas eu poderia para ganhar um exército aqui em baixo, sei lá Não seria dos piores mares não Onde você está meu filho? Vem para cá Vamos pular para essa montanha aqui Vem para cá Vem para cá Vem para cá Trace Essa cidade não é minha Mas ele está fortinho dele Vem para cá Umonteiro me assistiu A Cabeça Vem para cá Vem para cá Você perdeu Dessa Vem para cá Vem para cá Vem para cá Vem para cá Semな picturesque Vem para cá O ratkin vai acabar com isso! Corre! Sim! Todas horas! Quero matar? Cheio! E pesquisa, já foi quase todas Parece que a gente ia acrescentar uma roda da morte na unidade de Wehrmare Vamos ver o que me aguarda aí agora Meu plano é roubar as cidades importantes do Vladimir, tipo o Drakenhof Cara, ele não tem como recrutar nada de bom Sem ser pelo reanimar mortos Provavelmente que está level 5, entre o Drakenhof e o Drakenhof Que são as primeiras cidades que ele pega A cidades que ele pega E a gente já pega Mas as crianças e o Drakenhof A gente se vê noorestas A gente in беспlátil Seria muito bom também se liberasse esse negócio da anarquia, né, que aí chegasse a invasão e destruir a facção do Blood a dia inteira, eu só preciso destruir a facção do Hell, mano, só que acho que não vai dar tempo de carregar até lá, é 40 turnos. E no momento faltam quantos? Ah, de novo o Tzim, sério? Vai ter o primeiro facção de novo, cara. Tira o contrato dos três e não mandei nenhum, calma aí. Tira o contrato dos dois. Deixa aquele voz do Câncer. Ele põe. É 25, não vai dar tempo Eu posso matar 50% desse exército aqui, ele não vai querer me continuar atacando Esse 50% está meio quebrado, na verdade é 100% O cara colocou 50% Fagada furtivo, fere o senhor do exército Eu vou roubar um cientista aqui, vai Comentar a taxa de pesquisa e pegar o resto que falta Escute para mim, eu O meu facção está interrompido, só me resta em gastar dinheiro na cidade De preferência mais para baixo aqui O mestre de pesquisa é o mesmo Agora a confederante é a unha O mestre de pesquisa é o mesmo Não me decepciona, Mimi Liberou um mercenário aqui Vou querer um gigante E eu quero esse daqui Se for assim, tiro gigante Eu, eu, eu... Eu quero quatro desses daqui E aí eu quero... Três desses para finalizar Estou acertando a missão Coração 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 Caralho! Caralho! O que é isso? Que mod você está usando para poder agradar todos os clãs ao mesmo tempo? É só fazer as missões Fazer as missões e ter sorte para vir missões que não vai atrapalhar a relação com o outro ao mesmo tempo Deixa eu ver outro exército ali Pode ser o exército do Vlad Certo Boa! Começa o Summoning! Boa! Começa o Summoning! Teópolis Toda a ordem do rato, Hornado Tchau, mortos-vivos Apenas para a roda da roda! Eu os enganei! Muita para mim, roda! Graça aqui! Graça aqui, controla agora! Agora! Diga a voz do Conselho! Com acordo! A batalha do Conselho demanda! Grupo Stihl, Pagredapak! Pode melhorar o ouro aqui... tira esse... Melhorar a guarnição em ordem pública... Tá... Rig trick... Lá, 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 Lá... Diga, 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 diga... Se eu suprim... Tem cinco turnos pro fim estar próximo, né? É que eu não quero nem deixar eles se espalharem daqui, então se eu puder matar todos nessa região aqui eu já prefiro Prefiro Para os 13... Melhorar! Não! Tá, o meu outro senhor... O Snitch eu não vou trazer pra cá não, deixa ele continuar lá embaixo na terra pra ele, tá? Vou pegar mais um assassino aqui Lá, 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 Lá Lá, Lá, Lá Hum... Porque eu não tenho carinha de veneno, né? Os corredores cruéis Tá, vamos pegar aqui dois morteiros, dois desse, duas migradoras Não esqueceu House Currie, Redfield Beleza Exército do Júnior Acabei de atacar o Vlad aqui já Exército dele não tá tão forte O guarda são muito menos Me! Pega e corre eles! Tanto que o que não vai faltar é matar quando é morto vivo logo mesmo Isso, isso vai funcionar O que é morto dele? Cadê? Mas já tinha que botar por ter matado o Vlad? Ou já tá no limite de atributos, né? Você já pegou tanto que... Embora eu acho difícil, você não tá tão level alto assim Tico Vem pra cá Tico Vem pra cá O que é morto Você vai tentar com os corredores ensinando? Você vai tentar com eles Vem pra cá O que é morto deco-lhes? Toda a morte deve ser morta Não, deu pra cá Tico É morto deve ser morto Cadê-lo? Eu escuto, escuto! Sim, possível! Matic! Vamos fazer isso aqui para buffar meus corredores noturnos. Coisas pequenas lindas, não tem medo, medo! Não tem medo. Não tem medo. Não tem medo. Amém. Subterrapa destruída, mais parte, desfigura as duas. Eu estou preparando para o primeiro vídeo. Abaixem a barra do mundo. Abaixem a barra e a barra do mundo. Se o seu exército não fosse escolhido Se o seu exército não fosse escolhido Eu não consegui selecionar ele Se o seu exército não fosse escolhido Se o seu exército não fosse escolhido Se o seu exército não fosse escolhido Amor de sérgio Amor de sérgio Se o seu exército é um exército De inventar um exército Sim, sim O Vlad já voltou porque não gosta de ficar machucado por muito tempo Mas vocês conhecem Transcrição Envoi do Câncer Aqui para pegar Do Hungrim Provavelmente a ultima dele É O Kugaf está vindo aqui em peso Está acima da gente agora Aqui dá para a gente pegar a praga pescosa Beleza Gua Lula Acabeva-se Não, não. Me apreta o que eu quero O que? O que? O que é meu contrato? O que é que lebih? Ah, o Kugaf. Ah, o Kugaf. Atenção como uma ponte. O Khaerys devastou a cidade ali na frente. O campo se arrumou aqui. O Khaerys constrói que ele está machucado. Mestre de morte, ponte. Traga a bola. Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Abre eles. Sim, sim. Os Khaerys. Os Khaerys. A melhor que o Khaerys. O Khaerys. O Khaerys. Sim, sim. O Khaerys. O Khaerys. Essa aqui, o que? O Khaerys. O Khaerys. Mestre de engenheiro! O Khaerys. O Khaerys. O Khaerys. Aproveite para o Khaerys. O Khaerys. Mestre, você está em cima! Pelo menos uns dois. Três Hehehe, o idade deles Será que tem alguém que quer ser meu vassalo além deles? Aceito qualquer ajuda Três turnos Para a invasão Hoje pelo menos eu vou até a invasão chegar Aí no outro dia eu termino de Resolvê-la Seis mil por paz É, mas não é paz Pra que paz? O outro exército do Kairos meteu o pé A exército do Kairos É, mas não é paz É, mas não é paz A exército do Kairos Eu vou até a invasão A exército do Kairos Tchau, tchau. Pode ficar com a cidade, não tem problema. O Grimm voltou aqui, um pouco tarde para isso, o Grimm. Muita-me, rapaz. Conta-se, Wallstone. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Experimentação é meu único mestre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou matar. Não, não! Não, não! A esquerda está caindo! Não! Estou conseguindo te mexer, amiguinho. Estou conseguindo te mexer, amiguinho. A corrupção a gente finalmente está caindo agora. Ainda está meio alto porque os heróis deles não saíram da minha província, na verdade é difícil. A gente cai completamente ali atrás. Engenheiro mestre! Emamute... A gente ataca ali. Ratatola, seu exército já está pronto, hein? Ahn... Sabe o que seria melhor fazer, velho, seu exército aqui? Também tem que trocar por ogro... de armadura, velho. Tentar que o ogro normal também seja ruim, né? Acho que dá para você ficar com ele. A corrupção de armadura é tipo um chan, né? Um monte de bandido é bom você ter guarnição, que eu acho que não tem até agora. Não foi quem desenvolveu aqui porque eu não sabia se ia vir a invasão dos vampiros, né? Ah, vamos ver se a emboscada consegue chutar essa galera de volta, né? Sim. Amnico, já estou com um cabelo! Canteiro, seu exército. Eles estão em três... quatro na verdade? Todos os Senhores Lendários. Eles conseguiram se cercar meu povoado, mas não caiu em busca. Parabéns! Como velho? Tô do lado do povoado cara E a ruim veio e voltou com fome Não tinha visto o Shrink ali né Eu não vou falar com ele Eu acho que foi um zumbi atacar o Júnior Três exércitos na verdade Ninguém além dessa heroína lendária Os exércitos Acho que dá pra defender de boa Vamos lá Vamos lá Bom, pela quantidade que a gente vai ter que enfrentar Acho que o meio é sempre uma opção mais Tranquilo né Se pudesse segurar esse ponto aqui também seria bom Tem duas torres Se eu abandonar o meio eu vou perder só o bônus de defesa de corpo a corpo né E também deixar meio fora de controle todos os reforços que estão chegando ali atrás Quer que eu seja atacado só por aqui né Aqui e aqui, duas entradas Eu acho que vou tentar defender essa parte aqui de baixo Deixa a parte ali de cima Abandonada mesmo com paciência Como que eu vou usar minha artilharia aqui É a questão Acho que a resposta mais certa seria esse terreno superior aqui E aí quando eles vieram atacar por ali E aí quando eles vieram atacar por ali E aí quando eles vieram atacar por ali Oma coisa é assim O desmarré Vamos mas 알á Agora O caos caos O caos 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 Vá! 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 O inimigo está lá! Nosso destino é o seu! Nosso destino é o seu! O guerreiro guerreiro vai reforçar! Vá! 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 Para o brake. Vá! Nosso destino está salto. Vá! Corroló lafai Maya! Corroló, vos se encontrem o seu! Visão, Avá, Cade, Cade! Cade, Cade, Cade! Cade! O que é o Glombardeiro? Brasileiro! 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 Sim! Sim! Os Balbeiros! Aquele que tem um propósito! Aquele que vai vir! Estou fechando! Nós já estamos prontos! Onde está o voador? Onde está o voador? Não dá! Lixo! Eu vou fazer assim então, a mesma coisa que eu fiz ali embaixo. Vai com mais ou menos assim, só para não dar para eles passarem. E a tatuadora fica aqui para dar um apoio. Ainda sobrou uma aqui, que se precisar eu vou jogar aqui na frente depois. Acho que é isso, não tem muito o que fazer além disso não. Vamos lá! Vamos ver se está todo mundo sem modo escaramuza aqui. Onde está o voador? 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 Estou prontos! Para o voador! Acha-nos! 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 Onde está o voador? Apenas o cavalo de cavalo. Apenas o cavalo, a gente está bem. Apenas a viagem dos cavalo. Apenas o cavalo de mago. Preciso. Usando 30 magias. Agora a gente vai para nós. Muita mancha, então... Eu estou indo para a mancha deste lado. Vou chegar lá atrás. Esse é o radar, eu vou chegar lá atrás de mim. Amém! 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 Eu sou isso. Euo eu sou! Eu sou a guy! Ai saiu! Eu sou uma pessoa... Vamos lá...! Ah, parta! Climbe a agressão! Agressão, sim, sim! Caraca rápido! O cabelo contém já foi todo mundo. Atiçamos o morteiro! Acredito! Vem! Tô dando altos com o lugar meigo aqui agora que eu vim. Entressem! Entressem! Tive! 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 Un-enraged! Rock-watch-ordered! Rock-lighting-cannon! Tive! 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 É que eu teria... essas duas elevações aqui para brincar. Para de atirar ali! O consul está abrindo! Warlock Master! Rekato Crack! Rekato Crack! Boa, boa! O que é isso? Sim! Rekato Crack! 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 Não joga não, joga não, joga não, joga não, joga não Edu, boa noite, tudo bem? Wow Certo Fale Fale O que? Meu каким� 2000 Todos esses nomes Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Apenas! 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 Agora, Lady! Agora! Uma página depois! Vamos lá! Vamos lá! Restao! Retorno! Excelente! Tchau! Parece que eu não estou vendo nenhum globo de vocês saindo aí. Eu não estou vendo nenhuma guerra. Sim, sim. Não, não, não. Retreata! Corre! Aparentemente de vez. Ah, ele está aqui. Ah, não, não, não. Apenas as armas! Apenas as armas! Apenas as armas! Apenas as armas! Atacar! Você está preparado para... Um esforço de cano! Morte! 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 Apenas as armas! Apenas as armas! Rorlock Master! Apenas as armas! Muitos zumbis aqui! Quantos? Agora eu perdi. Tá bom. Fazer o que, né? Pegaram o cara aqui do Gomer de volta. Faz parte. Você pode, Dr. Snake. Apenas as armas! Ok! Pode ficar com a cidade. Apenas as armas! Apenas as armas! O Ranger da Dume. O que é isso aqui? Hellfame. Quando as chuvas dimensionais caíram, o pântano a mão de solto de Hellfame ferveu e se agitou. Experimente os cadáveres apodrecidos que foram enterrados ao lado deles séculos atrás. O que é isso aqui do Gomer de volta? O que é isso aqui do Gomer de volta? Os ônibus provavelmente vão querer vir ajudar aqui daqui depois, né? Não é necessário! Porém, por hora... Eles morreram, morreram! Não morrer ninguém? Então tchau! Não morreram! Não morreram! Vá, rearrange! Seu clã vai se levantar, se levantar. O que tem que fazer, Sr. Skull? Corre, Falsfals! Não é um assassinato! A gente pega dois snipers, dois antigrenos e dois snipers. Ele está sendo recrutado aqui, né? Aqui já está pronto o do Salomon, pode ir para cá também. O Oceano do Great Horned One. Escova-se, Warlord. Isso vai suficiar. O Oceano do Great Horned One. 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 Atatola. Vai ficar quietinha ainda, Tico. Isso é impudência. Eu não vou nem tentar fazer a subterrânea, porque isso aqui não vai dar certo. Mestre Comandante! Batalha! Ele está com muito exercício, meu amigo. Vai para frente. Eu morro por mim, eu! Eu morro por mim! Eu morro por tudo! Um pacificador frio que... O otterrâneo. Amig stehen aqui. derivative com deficiars. Um pacificador frio que... Os fuivos florcistas são minhas! Naomatic diferença! É o apóstolo frio que... Eu morro por você! Segue pra... E returns láеть! Mexa as caixas! Master assassin! Vem para matar... Shale! Warlock, Master de Skrya! Seja ele! Sim, sim! Segura aí Música de combate Música de abertura Eu escuto, escuto Escute, consiga, sim Vou pegar mais um senhor da guerra Que eu acho Pegar uns Descentes grandes aqui Porradeiro Uns desse daqui Quatro desse daqui Porora É isso Eu tenho 20 mil Dinheiros para gastar Posso gastar aqui Aqui, aqui Aqui, aqui 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 Eu posso montar algum exército aqui em cima E ajudar a bater na silveira pelas costas Tem uma missão de Mordheim, né? Ah, aqui eu ganho um herói Se eu pegar essas agentes condenadas Flitch Sharptail Hummm Ok Tem um motivo pra pegar ali agora O Raiders of Seers Tomou Tua O O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os poucos que sobrevivem ao ar do processo seletivo ganham bons equipamentos e uma fatia dos spoilers para permanecer iliais. Agora na Supermaré vai ter uma rola da morte e a gente vai ganhar mais dois de nível de recrutamento para praga tempestuosa, corredores letais e tigre de achaxim. A peleira do abismo vai ter rebelião? Acho que não vai dar nada a rebelião ali. O que é isso? 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 A batida vai. A batida vai. Não sei se vocês sofreram um ataque aí enquanto você estiver sozinho aí. Um pouquinho mais para trás aqui. A aparação do Raleigh tá pronto. Aqui vamos pegar uma... Um zoguro desse aqui. Da ignorância. Catapulta garrapeste. Vamos atacar aqui. Peraí, peraí. Esse carinha aqui não era desse exército, é do outro. Não, não. Peraí. Peraí. E o Raleigh está morto. Pega-a. Eu vou te cumprir. Isso foi um erro, Maggot. Pega-a. Pega-a. Quem é o Lime? Pega-a. Sabe-a. Flambéries ou uma nada do Caolho? Eu prefiro que fique comigo Parece ser do Cuolho que até tem que cagar para ele O Cuidado do Cuidado Por enquanto não vai dar para recrutar nada que eu precise Mas não é contra um liberal recrutamento global Mestre de morte Mestre de morte Mestre de morte Coloque! Mestre de morte I Correioasst ibilidão Pesquisa-me! Vem, todo o céu, ratão! Graças a Deus! Verdade! Se não vai chegar. O meu nível, né? Se ganhar 87 exércitos, fica meio complicado. A Itza não caiu na nossa emboscada. Foi claro, foi defender a cidade. Tá, eles atacaram a cidade. Ok, bom, mas como a invasão vai chegar nesse turno, eu falei que a jogar só tem invasão. Eu faço a defesa do Jhin, então só pra ficar no jeito. Tchau, tchau.